Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre produtos que me desiludiram. Eu já fiz um vídeo destes mais ou menos há um ano, sim, acho que até se calhar foi há mais. E houve muita gente que gostou deste vídeo. Não é um vídeo propriamente negativo, eu não quero espalhar aqui ódio sobre os produtos, não quero dizer que os produtos são horríveis e não quero desanimar ninguém que use os produtos e que os adoro. Simplesmente, às vezes é útil e vocês gostam de saber o que é que eu não estou a gostar ou porque é que eu não estou a gostar de certas coisas. E portanto este vídeo não é de todo para dar ódio a nenhuma marca especificamente ou para dar ódio a nenhum produto especificamente, é só mesmo para vos dar um feedback em relação a alguns produtos que eu não gosto tanto e explicar-vos o porquê para que vocês se calhar se previnam, se estiverem à procura da mesma coisa que eu digo. E como eu encontrei, vocês talvez, tendo à procura da mesma coisa, possam evitar alguns tipos de produtos e evitar gastar o vosso dinheiro em coisas que se calhar não é o que vocês estão à procura. E é só isso. E portanto o vídeo de hoje vai ser sobre alguns produtos que nos iludiram nos últimos tempos. Por isso vamos começar. Olha então, eu quero começar por falar de um produto de bronzeamento. Pelo que eu percebi, isto é um produto super famoso há não sei quanto tempo e já bastante antigo e que toda a gente e a mãe das pessoas conhece este produto. No entanto, eu não conhecia. Eu só fiquei a conhecê-los, a conhecer estes produtos no final do ano passado. Estou a falar das toalhitas bronzeadoras da marca Comodines. Eu não sei se é Comodines que se diz ou se é Comodines, mas eu digo Comodines. E estas são as Self-Tunning All Skin Types Intensive and Fast Bronzing. Portanto, eles têm as claras, pelo que eu percebi, e umas mais escuras. Estas são intensivas que são as mais escuras. Isto basicamente é uma toalhita que vocês passam no corpo e massajam em todo o corpo. Como se fosse uma toalhita tipo para o rosto, mas é uma toalhita para passarem em todo o corpo que vos deixa produto que passado umas horas, eu já não me lembro quantas horas, porque eu realmente usei isto muito pouco tempo, 3 horas. Passado 3 horas, vos traz um bronzeado. Eu não sei para onde é que é de começar. Eu apliquei com a toalhita e isto não é daqueles bronzeadores como por exemplo as mousses que eu uso que automaticamente nós vemos onde é que estamos a aplicar porque fica logo mais escuro e não voltamos a passar no mesmo sítio. E eu senti que o principal problema, para além obviamente da cor, que é terrível, em mim pelo menos, lá está isto, é tudo muito subjetivo, estou a falar de mim especificamente, mas o que eu senti foi que como as toalhitas não deixam resíduo, não deixam cor, eu não sei onde é que eu já passei com a toalhita antes e portanto ficar com manchas é a coisa mais normal de sempre, mas tipo manchas em que estou pedaços escuríssima, pedaços completamente branca porque não passei nada, pedaços mais ou menos, normalmente eu tenho tipo 3 a 4 tons no mesmo local da pele com este produto. E o bronzeado super amarelo, realmente escuro, o facto de ele dizer que estas tonas intensas são mais escuras, é verdade, elas são intensas e mais escuras, mas não tem um subtom tipo escuro como o bronzeado deve ter, o bronzeado deve ter um subtom meio castanhado, meio desverdeado, tipo, sabem, frio e exatamente o oposto aqui, porque o bronzeado fica tipo na cor da embalagem, vocês ficam tipo laranjas. De seguida tenho, isto é quase tudo maquilhagem por acaso neste vídeo, para além das comodines e deste pincel, que está lavadinho, que eu lavei especificamente para este vídeo. Este pincel tem muito pouco tempo, este pincel vem na caixinha da Look Fantastic do mês passado, se não estou em erro. Portanto, não de abril, mas de março. E era o que eu calculava, este tipo de pincéis, que parecem uma escova de dentes, e eu sei que há muita gente que adora estes pincéis, principalmente os maiores. E eu se calhar, sabe o que é que é? Eu se calhar devia experimentar um muito grande para aplicar base, porque isto deve ser mesmo bom, bom, bom para base. Eu sinto que é capaz de dar muita cobertura, tal como eu vejo um monte de pessoas e um monte de youtubers a fazerem. Mas, sinceramente, eu sou tão cética em relação a estes pincéis, que eu tenho medo de comprar um dos grandes, caro, e depois não gostar dele e nunca mais lhe tocar. Porque eu, literalmente, eu ainda usei isto duas vezes, mas eu não gostei nada deste pincel. Eu apliquei bronzer em creme, apliquei o meu Solet Ander Chanel, com este, em bocadinhas, e depois também apliquei um blush, tipo, limpei, obviamente, desinfetei, depois também apliquei blush e apliquei iluminador. Eu fiz todos os passos, tipo, que podia, sem ser a base, com isto. Não gostei. E depois, a segunda vez que eu o utilizei, fiz o concealer, porque eu sei que há pessoas que também gostam de, tipo, espalhar o concealer com isto. Testei. E verem-se os três mais baratinhos, assim, fichas deste género dos grandes, digam-me, eu tento, mais uma vez. Mas tento para a base. Eu acho que para a base é capaz de resultar. Para o resto, não. E eu não vou espalhar a base com este pincel, senão eu nunca mais saio daqui. Nunca mais. E, portanto, olha, não gostei. Agora, passando para a maquilhagem. Tenho um primer. E este, para quem viu o vídeo de Catrice melhores e piores, não é novidade nenhuma. Mas eu, mais uma vez, quis pô-lo aqui, porque realmente foi um produto que me desiludiu bastante. É um primer que é o Prime & Fine Pore Refining Anti-Shine Base. Este, supostamente, é para definir, redefinir, tipo, a textura da pele, ajudar a, tipo, alisar os poros, matificar a pele, deixar a base, tipo, a durar, ficar de longa duração e ainda o oil free. O oil free, obviamente, eu não vou duvidar, mas tudo o resto ele não faz. Pelo menos comigo, lá está. E isto, basicamente, sai um produto, assim, tipo, branco, estão a ver? Parece, tipo, um creme branco. E depois espalhamos. Ele é super fluido. Pronto. Isso não me causa qualquer tipo de transtorno. Obviamente que os produtos, tipo, para preencher os poros, normalmente, são produtos não tão fluidos. São um bocadinho mais, tipo, com aquela sensação mais de silicone, sabem? E este aqui, eu não sinto nada a isso. E depois, literalmente, ele não faz nada. Parece que estou a aplicar um creme, mas nem é um creme que hidrata, sabem? Parece que estou a aplicar creme no rosto, ou na mão, neste caso, e não faz nada. Não matifica, não faz com que dure mais tempo, não alisa os poros, não alisa a textura da pele. Eu não sinto nada com ele, sinceramente. Eu acho que, tipo, olhem, é creme nível para a cara. Ok, de seguida quero falar de um produto que eu acho que, ai, há tanta gente desse lado que vai gostar, de certeza. Ou pelo menos eu sei que há muita gente no mundo a gostar deste produto. Eu não tenho um produto, porque eu não cheguei a comprar, graças a Deus, mas eu pedi duas amostras na perfumaria desta base nova para usar. Pedi em dois potes destes pequeninos. Embora estes sejam potes da MAC, não é uma base da MAC que está aqui dentro, ok? Eu pedi em dois potes que era para poder realmente experimentá-la em profundidade. Esta é uma base muito recente da Yves Saint Laurent, que é a All Hours Foundation. E eu sei que, tipo, é a base favorita de quase toda a gente, tipo, da internet e do YouTube. Há montes de gente que adora esta base. E eu não entendo. E eu própria conheço pessoas que adoram esta base. E eu não consigo perceber. Eu acho que, sinceramente, é uma incompatibilidade mesmo só com a minha pele, especificamente. Eu nem sequer consegui acabar um poto. Das bases que eu menos gostei, o aspecto da minha pele. Há bases que eu não gosto, mas esta aqui fez mesmo qualquer coisa estranha. Eu acho que isto é uma coisa comigo, sinceramente, porque isto não pode ser assim. Há tanta gente a gostar que isto foi uma coisa especificamente com isso, de certeza. O que acontecia? Eu ponho esta base, cobertura total, etc. Muito fácil de espalhar. Mas sabe o que é que é? Eu não ter, tipo, peles, não ter nada seco, não ter... não ter nada seco no rosto e a base começar, tipo, a agarrar a todos os meus poros. Não digo, tipo, só nas zonas piores. Se a base agarrasse, tipo, nas linhas do sorriso, ou ao pé do nariz, ou na testa, eu ainda entendia, sabe? Acho que isto foi uma reação que a minha pele fez a esta base. Não me criou qualquer tipo de borbulhas. Assim que eu tirava a base estava tudo ok. Não me criou qualquer tipo de borbulhas. Não me criou vermelhidão de nada. Simplesmente, assim que eu ponho por cima da pele, ficava horrorosa. Infelizmente, não gostei desta base. Eu sei que é a favorita de muita gente. E uma das minhas bases favoritas de sempre é uma da Estelarra, que é a Fusion Ink. Aquela com a pipetazinha de frasco de vidro e eu essa amo profundamente. E, portanto, fiquei muito triste não gostar desta. Mas, olha, esta não gostei nem um pouco. Em seguida, temos dois pós. Sendo que um deles é da Guerlain. E este eu, na altura em que o comprei, eu gostava imenso dele. E hoje em dia não consigo perceber bem porquê. Eu sinto que, na altura, isto devia ter um overspray de glitter. E eu adorava usá-lo como iluminador. No entanto, isto não faz absolutamente nada. Nem sinto que me matifique a pele. Não sinto que me fixe a base. Eu não sinto que ele não faça nada. Sinceramente, é um pó tão caro porque é Guerlain que devia-me fazer alguma coisa. Não devia ser um pó transplocido que não faz absolutamente nada. Sabem? Porque para isso, temos mil pós muito mais baratos. Este é o Guerlain. É os meteoritos. E os meteoritos, mesmo os soltos, são lindíssimos. Este meteorito compacto não é nada. Sinceramente. Eu não sei se isto ainda existe. Isto já é um bocado antigo. Mas isto tem assim, estas cores todas. E depois, se fizermos assim, tipo, nada. Nada. Não faz nada. Não ilumina, não matifica, não... Eu não sei. Sinceramente, eu não sei para o que é que ele serve. É muito estranho. Juro que não percebo. Ele diz que é um Light Revealing Powder. Portanto, um pó é revelador de luz. Mas ele não traz luz a nada, na minha opinião. Eu não sei. Eu no início até achei muita piada, mas eu lembro-me perfeitamente que ele no início. Eu ponha aqui só nos topos das maçãs do rosto e ele até dava assim um glowzinho, uns glitterzinhos engraçados. Mas se calhar era um overspray que ele tinha. Tipo, aqueles sprays de glitter que põem por cima e depois quando começa a usar o produto desaparece. Eu sinto que era um bocado isso porque ele, neste momento, não faz nada e está quase novo. O segundo pó que eu tenho é de uma marca que eu amo de paixão. É uma das minhas marcas favoritas de sempre. E eu sinto que há muita gente desse lado que me pergunta sempre recomendações sobre esta marca porque eu falo muito desta marca. Agora não tanto porque eu não tenho ido a Londres, mas é uma marca que eu compro muito em Londres e há montes de gente que me manda mensagem a dizer Rita, vou ao Londres e preciso recomendações de Soap & Glory que eu sei que adoro e conheço os produtos. Portanto, gostou-me cá de dizer isto principalmente porque eu este não o comprei e foi-me oferecido quando fui ao Beautycon em Londres há dois anos. Mas realmente eu digo-vos é o único produto da Soap & Glory que eu não amo. E eu tipo não adoro. Não é que eu não goste deste produto eu continuo a usá-lo e vocês vão perceber que ele está usado. É só porque me desiludiu um bocado. Este é o Peach Party e eu nunca o vou mandar fora porque ele diz o meu nome. Este diz Rita's Peach Party e foi personalizado quando eu fui ao Beautycon e acho um amor. Isto supostamente é um blush brick no tom Apricot Jam e é um género de uma mistura de vários tons estão a ver que é para ser blush só que todos eles têm um monte de purpurinas extremamente metalizados todos os tons. Estão a ver? Olha, o mais claro é este. Estão a entender o género de... eu vou fazer todos olha, eu vou fazer swatches de todos na minha mão para vocês entenderem o tipo de metal olha, ai, meu Deus estão a perceber o tipo de metal deste blush? Agora imaginem usarem estes tons todos extremamente metalizados isto quase podia ser utilizado como sombra não sei se estão a perceber a gravidade da cena extremamente metalizada isto podia ser tipo uma paleta de sombras de alguma forma sabem? Todos metalizados e todos extremamente pigmentados e muito fáceis de espalhar mas isto como blush é... não dá é assim mesmo que eu goste de um blush com brilho ou com glitter ou com um pequeno chin isto é tipo é como aplicar um pigmento ou uma sombra ou uma combinação de várias sombras ou vários pigmentos na minha maçã do rosto fica horrível portanto foi nesse aspecto que nos iludiu porque é suposto ser um blush e obviamente que eu tento utilizá-lo como sombra ou como iluminador mas não é fácil utilizá-lo como iluminador ou como sombra porque estes pedacinhos das cores as divisões das cores são muito fininhos ou seja é difícil ir lá com o pincel e só pegar uma cor e ainda por cima tem a cor mais clara mesmo ao lado da cor mais escura então isto torna-se bastante complicado usar apesar de ser... as cores são super bonitas sabem? lindíssimas mas isto torna-se muito complicado de usar eu digo porque isto é suposto ser um blush lindíssimo e eu olhei para ele e pensei bem isto é muito ametalizado o que é que vou fazer com isto? mas depois pensei se calhar é daqueles blushes que assustam um bocado aqui mas depois quando vai para a bochecha é tipo um glow bonito e aquele shine e não sei o que not really temos um spray fixador que eu tenho mesmo para falar este spray oh my god a séria foi das situações mais caricatas que me aconteceu em termos de maquilhagem e das mais inconvenientes na altura em que foi eu ia de manhã trabalhar estava toda maquilhada já pronta isto era sedíssimo eram tipo seis da manhã e eu já estava toda maquilhada toda pronta mas estava um bocadinho atrasada e isto eu sei que fui nabíssima mas pronto eu tinha visto no dia anterior ou há dois dias tipo a Cacling Lights que é a minha youtuber favorita para quem não sabe falar de um spray novo fixador da Essence que dava uma iluminação genial aquele glossy look super dewy tipo um fix plus mas ainda mais agressivo e eu fui à Wells nesse mesmo dia que foi tipo na véspera ou dois dias antes e encontrei este spray que diz novo Essence e eu achei que era esse que ela estava a falar só mais tarde eu queria perceber que ela estava a falar de outro completamente diferente e como diz aqui o New na tab eu assim oh era aquele de certeza porque Essence não tem setting sprays vi e eu a descobri depois na Maquialia ou na Maquia Beauty que agora é o nome que tem vários sprays mas pronto eu nunca tinha visto então comprei este toda toda confiante não é? que é o Glow to Go Illuminating Setting Spray e no dia seguinte de manhã super confiante e super a confiar na palavra da Kathleen obviamente que não era este portanto eu não podia confiar nela e eu cheguei os meus olhos muito lindas pronta para sair de casa e seprezei-me toda com este spray sério eu gostava eu gostava de ter tirado uma foto se eu não estivesse tão atrasada e tão em pânico era o que eu tinha feito mas digo-vos que isto é fantástico para o carnaval mas tipo sabe o que é que é ser purpurinas gigantescas assaltarem para a vossa cara mas tipo não são alguns pedaços de purpurina que podemos tirar tudo é purpurinas não há escapatória possível e são daquelas tipo daquelas holográficas sabem isto até eu só de me lembrar eu até fico em pânico daquelas holográficas que tipo se vocês virem bater com a luz às vezes é dourada às vezes é azul às vezes é rosa às vezes é amarelo que passam todas as cores pela purpurina não é só uma cor estão a ver não é uma purpurina silver não é uma purpurina prateada não é uma purpurina dourada é uma purpurina do arco-íris e então eu purpurinei-me toda do rosto até à minha camisa porque depois o setting spray caiu também na minha camisa que era azul escura e eu fiquei todas cheias de purpurinas eu parecia o Edward Cullen a sério uma coisa abismal se alguém já experimentou este spray glow to go da Essence digam-me por favor qual é que foi a vossa experiência e o que é que vos aconteceu ou se vos aconteceu isto e por fim tenho dois produtos de lábios quero falar os dois da Colourpop que é uma marca que eu adoro e tenho os meus produtos de lábios favoritos e em honra disso tenho um produto de lábios favorito de sempre que é da Colourpop que é o Ultra Satin Lip no tom Mess Around que eu já saí do canal há algum tempo já estava à espera desta portanto em espírito de muito amor pela Colourpop que eu tenho estes são literalmente os únicos produtos que eu não gosto deles não é não gosto atenção porque eu não deixo de os usar simplesmente são produtos que me desiludiram muito e que eu uso com muita calção porque sei que eles não estão fantásticos sendo que um deles é o Ultra Satin Lip no tom especificamente no tom LAX todos os Ultra Satin Lip que eu tenho Ultra Satin Ultra Matte peço desculpa este é o Ultra Matte todos os Ultra Mattes que eu tenho são fantásticos todos um bocadinho posso ser é uma fórmula mais posso ser que eu já falei disso aqui no canal antes mas este especificamente esta cor especificamente ok não é os Ultra Mattes no geral eu adoro os Ultra Mattes é esta cor especificamente o LAX eu sinto que é uma cor que fica tão e a cor é linda ouçam isto é o meu tipo de cor sabem absolutamente linda extremamente pigmentada super fácil de utilizar super fluida e fica linda tipo nos primeiros 15 minutos de utilização depois esta cor seca tanto 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 que começa a partir é uma cor que fica eu não sei eu sinto que sinto que o meu eu não sei se é assim com tanta gente atenção porque eu até acho que esta cor era uma das mais badaladas quando estes quando estes batons saíram mas digo-vos que pelo menos a minha não consigo lidar muito bem com o facto de ele começar a partir todo e depois literalmente faz mesmo uma linha que separa obviamente que nós temos a cor do nosso lábio normal e a cor do batom obviamente que o nosso lábio não fica até os dentes todo pintado mas é um género que me degradia até a nossa cor e este fica tipo uma linha que separa é uma linha que separa o nosso lábio do nosso batom e é uma linha que separa e faz tipo um género de uma de uma muralha tipo porque não é uma linha é uma linha mas tipo com com uma acumulação de produto então é tipo cor já mais checa e meio crequelada depois começa a fazer crecas e depois chega a linha a linha tipo é alta tipo muralha não é a dividir é tipo literalmente uma muralha a dividir o nosso lábio e a nossa cor e para acabar este vídeo tenho um produto da Colourpop que é o único lippy sticks que eu tenho estes foram os primeiros produtos que a Colourpop teve acho feo desde sempre e esta cor especificamente eu adoro que é da Kathleen Lights que é a colaboração com ela eu tenho quase todas as colaborações que ela tem que é o Lumiere mas especificamente a fórmula não acho fantástica é esta cor aqui eu própria não consigo ver muito bem é esta cor aqui exatamente a cor é linda tipo um rosa malva assim frio fantástico e a fórmula quando nós aplicamos como veem aqui muito cremosinha muito pigmentada com um certo brilhozinho mas depois quando eles começam a secar secam mas secam 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 a sério e como eu não acho fantástica a fórmula é a fórmula especificamente eu gosto muito desta cor e a questão aqui é quando nós aplicamos quando está aplicado ele próprio tem assim um certo brilho e parece ter uma certa hidratação e uma cremosidade parece que vai ser confortável mas depois seca tipo seco mesmo ao ponto de vocês quererem se for preciso depois de comer quererem reaplicar e está tão seco que tipo nem agarra e portanto olhem também é o único que eu tenho mas esta forma não é que eu odeio mas eu não adoro é assim se eu quiser mesmo utilizar esta cor eu vou utilizar depois se for preciso ponha um bálsamo por cima porque embora eu adoro o aspecto mate eu sinto que eles não são nada confortáveis e nada user friendly sabem tipo amigável não é amigável de se usar muito menos no dia a dia nem nada prático o facto de ser assim obviamente é prático mas a fórmula não se torna prática porque não é uma forma que se possa reutilizar tipo reaplicar é uma fórmula que nós quisermos reaplicar temos que tirar o botão e voltar a pôr de novo e eu não acho pronto desiludiu-me basicamente é óbvio que é um produto barato também não estamos a perder imenso de ano mas é uma fórmula que nos iludiu um bocado e pronto é este vídeo espero que tenham gostado digam por favor nos comentários em baixo se experimentaram algum destes produtos digam-me o vosso feedback digam-me se passaram pela mesma experiência que eu se tiveram a mesma experiência que eu ou não espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever para deixar o canal e até o próximo vídeo